Olá você, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli e eu sou a Maísa Venditelli do canal Família Venditelli e aqui atrás da gente uma ponte incrivelmente incrível, não tem outra palavra para descrever isso aqui não exatamente, inclusive já tem vídeo dela no canal e para quem assistiu o vídeo dela viu do que eu estava falando que é esse próximo vídeo nosso aqui que você está assistindo e eu consegui convencer o Rodrigo a conhecer os passadiços do Paiva a última palavra é sempre minha aqui no relacionamento, no caso sim, senhora os passadiços do Paiva, eles têm 8 quilômetros de extensão além do que fica na cidade de Aroca também, bem ao lado da ponte se você compra o ingresso para ir na ponte suspensa de Aroca, 516 e vale muito a pena, inclusive se não assistiu o vídeo pode assistir que ficou muito legal, se você compra o ingresso para ela que custa 12 euros você ganha os passadiços também, tá? se você quiser ir só nos passadiços, se não me engano é 2 euros mas é sempre bom conferir antes no site se houve alguma alteração de valor pois é, então já ativa o 4K para você acompanhar a gente desde o início na mais alta resolução na mais alta definição de imagem deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal ativa o sininho, faz tudo isso aí que todo mundo sempre pede porque ajuda a gente a crescer o nosso canal, tá bom? exatamente, pessoal então chega de blá blá blá, roda a vinheta e vamos bater patas vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu fazer o percurso inteiro ou se a gente teve que chamar alguém para nos socorrer porque a gente já andou 6km hoje like a bird on a tree I'm just sitting here e aqui nos passadiços a gente vai passar embaixo da ponte um pouco mais perto aí do precipício desse vale muitíssimo bonito com riozinho e cachoeiras e frisando que é a maior ponte suspensa do mundo, gente pedonal que passa apenas a pés maior ponte pedonal do mundo, galerinha suspensa nossa, é um nome tão difícil que cada hora a gente esquece um negócio então vamos lá maior ponte pedonal suspensa do mundo agora sim agora foi são 516 metros meio quilômetro e 16 metros aí e a gente ainda está no mais ou menos amanhecer mais para menos do que para mais, né? porque são 9h40 e como a gente está no meio do vale até o sol conseguir alcançar aqui a altitude dessas montanhas, né? demora um pouquinho então a sensação para quem está aqui dentro do vale que nem a gente está agora é que o sol está nascendo mas já está bem para cima já está bem quentinho, né? já olha lá para baixo mais para frente eu vou conseguir mostrar com mais detalhes a cascata o riozinho correndo lá embaixo e estamos em busca também de animaizinhos que diz que dá para ver bastante animaizinhos fofos aqui vamos ver se a gente encontra animaizinhos fofos ali atrás eu vi umas caquinhas animaizinhos fofos e selvagens selvagens olha que legal está um pouco contra o sol não sei se eu vou conseguir captar bem e aqui a gente já está quase chegando embaixo da ponte a gente repara que no morro ali da frente tem aquelas turbinas, né? de energia eólica olha aí a ponte, galerinha a gente já está quase embaixo quase embaixo quase embaixo gente, ela é muito, muito, muito grande eu não tinha noção do tamanho dela quando eu via nos vídeos do pessoal que veio, né? mas ela é absurdamente gigantesca é muito legal da hora aí, pessoal não sei se eu estou conseguindo captar o som mas a cachoeira está aqui na pontinha do meu dedo ela vem escorrendo aqui de cima cascata ali na frente tem o nome a gente vai falar para vocês ah, boa mas eu estou nesse ponto aqui porque, ó olha o que tem em cima da minha cabeça em cima do meu coquinho olha que da hora está vendo como é furado? como dá para ver o céu? agora imagina você andando ali em cima e olhando para baixo é uma sensação muito legal, pessoal é aquilo que a Maísa falou no início desse vídeo, né? está imperdível o vídeo da ponte tá e, ó, o caminho que a gente está andando é bem legal, né? é bem... é uma beleza muito diferente muito bonita olha, e a ponte acaba aqui em cima é um contato com a natureza, assim bem com a natureza bom, então vamos lá cascata das aguieiras olha aí, ó está vendo aqui a indicação? cascata das aguieiras olha lá ela desce quase ali ao pé da ponte, ó e vai descendo, descendo, descendo bem bonito, né? fantástico e o lugar que a gente vai andar agora é essas madeirinhas olha lá o pessoal descendo lá embaixo está vendo ali, ó paisagem também indescritivemente bonito, né? e, ó lá, o riozinho lá embaixo e, assim, não dá pra ver o final dos passadiços daqui de cima de tão longe que é o caminho é verdade, ó se a gente reparar, ó tem passadiço aqui e aqui e vai embora é grande esse passadiço, hein? vamos começar a descida, então, baby? vamos mas a gente vai mostrar só os melhores momentos porque, afinal, são oito quilômetros, né, pessoal? vocês iriam ficar aí quase três horas assistindo o vídeo da gente se vocês quiserem, a gente pode voltar e gravar um de três horas um de três horas, né? não tem problema, não mas olha aí como que é legalzinho, né? vou só descer até ali que ali é um miradouro legal, né? mirantezinho bacana dá pra ver bem bonito a cascata e também é uma visão privilegiada da ponte eu não sei o que é mais bonito a paisagem ou a ponte a mistura dos dois, né? e olha que demais a gente já desceu bastante a gente pode observar a gente estava ali ao pé da ponte, né? a ponte lá em cima, ó e a gente já desceu, 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 desceu e aqui a gente consegue ter uma visão maior ainda da descida que ainda tem ainda bem que é descida e não subida são muitos passadinhos olha, olha as pessoinhas lá embaixo como fica pequenininha e, meu, olha isso, ó vai subir aqui e vai continuar, 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 continuar tá vendo aqui, ó? eu consigo ver pessoas ali na frente aqui na pontinha, né? depois eu não consigo mais e depois já some atrás da outra montanha é é oito quilômetros, né? são oito quilômetros que você disse? é melhor nem pensar muito, né? porque a coisa já volta ali considerando que eu já andei seis mais meio quilômetro da ponte considerando que a gente dormiu apenas uma hora e meia essa noite e pegou uma estrada aí de quatro horas e meia e vai ter mais quatro horas e meia pra voltar vamos lá bom, galerinha atingimos agora o recorde a marca de dois quilômetros achei interessante que além de mostrar o quanto de quilômetros você já andou ele mostra também a sua latitude e longitude do lugar olha lá quarenta graus norte, né? cinquenta e sete minutos quarenta e um segundos e por aí vai na longitude oito graus twist dez minutos trinta e dois segundos achei bem legal e dá uma olhada nessa paisagem daqui, ó incrível e os passadiços vão descendo, ó vai descendo mas olha, a gente tá ficando mais perto do rio e ele tá ficando mais bonito ainda ele é bem água escura, né? olha lá, mais passadiços pra lá a vista é linda a vista é muito bacana muito bacana mesmo olha que legalzinho e obviamente não é igual a ponte, né? que você literalmente vê embaixo mas dá pra ver entre as beiradinhas das madeirinhas dá pra ver lá embaixo e a gente tá alto, viu? a gente ainda tá bem alto tem umas horas que como a gente já deu um belo rolê minha perna já tá começando a dar uma bambiada pra descer a minha também e tem os corajosos vindo, né? então tem um casal ali que eles estavam fazendo o caminho inverso, gente esse cara tava subindo isso aqui tudo diz a lenda reza a lenda fala aí que lá embaixo tem jipe tem táxi tem várias coisas, né? então a gente tá contando com isso só não sabemos o valor ainda é eu espero que tenha agora tá me dando um pouco de medo é, tá bem alto aqui, né? e mais pro lado de cá olha que bonitinho o riozinho algumas corredeiras gente, olha aqui pra cima que visão legal olha isso da hora, né? a visão não é? é dá pra ver a ponte dá pra ver a mistura dos dois olha só eu consegui pegar os dois ao mesmo tempo bem legal é, o lugar é muito bonito, pessoal é muito bacana você cansa você anda mas é bem bonito você ouve pássaros você ouve as corredeiras as corredeiras as águas você vai andando aqui nesses passadiços e por aí vai e olha só aqui no meio tem um SOS então se você passar mal olha que ótimo você pede um socorro aí isso aí é uma excelente opção aí eu tô quase eu pedindo socorro tô quase eu gente, tô cansado tô bem cansado mesmo mas vamos nessa, né? vamos passear tô só vendo que eu não tô conseguindo até agora ver o fim desse passadiço é só isso que eu consegui reparar até agora a Maísa falou lá atrás que a gente ia mostrar apenas as coisas mais bonitas mas tá meio difícil porque eu tô querendo gravar tudo tô querendo gravar tudo daqui a pouco vai dar 4 horas de vídeo ó, aqui tem um lugar pra você poder fazer uma observação tá vendo aqui, ó então é porque é bonito e é mesmo olha, que coisa linda, gente nossa senhora que vista, hein? que demais, hein? não, e essa ponte que eles fizeram eles tiveram uma ideia genial, né? porque realmente é algo que atrai muito é muito interessante e a paisagem as pessoas acabam descobrindo os passadiços também que tem uma paisagem indescritível pois é muito bacana consegui cortejo? eu não vi mais a plaquinha, hein? que plaquinha? 3 quilômetros então prova de 2 em 2? tem plaquinha? não sei mas eu queria saber quantos quilômetros eu já andei pra eu preparar meu psicológico claro, chegaram nos 4 o bão já tá na metade já considerando que vamos voltar de... é gente, olha lá que da hora não sei se estão conseguindo captar tá vendo aqui na ponta do meu dedo? é uma igrejinha cara, imagina você ir ali naquela igrejinha que baita lugar, gente olha aquilo olha a paisagem que incrível e ó a gente fez essa pergunta no vídeo do... da ponte, tá? e eu vou fazer essa pergunta aqui nesse vídeo caso a gente não tenha conseguido resposta no vídeo da ponte então vai ficar uma pergunta duplicada aí me perdoem por isso mas a gente quer saber se aqui neva porque eu pergunto isso quando a gente tava vindo várias placas várias placas de gelo na pista de precaução cuidado várias placas de gelo na pista então assim, eu falei se tem placa de gelo na pista tem gelo na pista então deve nevar será que neva? porque eu tô imaginando isso aqui tudo branco nossa deve ficar da hora se nevar se é aberto ao público também e se chega fica branco talvez neva mas fica só aquela coisinha mais ou menos na Serra da Estrela esse ano de 2021 arrebentou de nevar agora eu não sei se aqui a gente tá bem no norte talvez não sei então se você souber galerinha responde aí por favor porque se a resposta for positiva ah maluco na primeira neve que cair a gente vai vincar só que a gente vai aproveitar pra ir dormir mais cedo né nem me lembro de dormir dessa vez a gente esqueceu a quilometragem esqueceu que tinha hora marcada aqui e acabamos indo dormir muito tarde pois é mas tá bom tá bom tá valendo passeio tá legal tá legal espero que o pessoal em casa esteja conseguindo curtir também né e eu acho que a dona Maísa tava certa porque você fica aqui distraído olhando passar disso e tal olha ali embaixo o que que tem ali ó olha lá que bonitinho um filhotinho um filhotinho e aí você tá aqui realmente distraído olhando o filhotinho quando você olha pro outro lado olha o camarada aí ó do seu lado do seu lado olha a distância olha a distância que tá ó espero que não me ataque olha o outro aqui outro aqui embaixo da ponte do passar disso nossa tem pra cima também eu não tinha visto o que tem pra cima nossa tem um deitado ali camuflado ó tá vendo aqui ó o que que te lembrou aquele lugar que nós fomos lá em Mafra Mafra o Vale Encantado nossa lá é bonito hein como que chama não lembro não lembro o nome do lugar não mas tem vídeo aqui no canal não o nome do lugar eu não lembro mas é em Mafra olha o tanto nossa tem uma galera bruta aqui hein que bonitinho olha lá olha lá Maís olha lá ele vai comer fica em pé cara pra comer olha lá que bicho danado que fofo olha que bicho danado ele fica em pé vai ficar em pé de novo olha lá olha lá eu vou levar um pra casa ele tá arrancando uns galhinhos pra comer eles são todos chipados eu acho porque eles tem a orelhinha com marcação justamente para as pessoas não fazerem o que a Maísa quer fazer levar pra casa aquele ali tá no tamanho perfeito você pega ele no colo olha esse aqui também tá camuflado ó tem um camuflado aqui tem outro camuflado ali tem uma galerinha da pesada aqui hein e o pitiquinho ali cadê o pitiquinho os pitiquinhos são os mais ousados né olha lá tá lá do outro lado ó menininho bora tá aqui a sua tupi tá aqui galera a gente tá andando aqui ó andando pra lá e pra cá e tá ouvindo um barulhinho tem um aqui embaixo um fujão tem um fujão aqui embaixo e observação ele é o único que tem sino por que será é o único que tem sino é o fujão ele tá aqui embaixo gente olha que bicho safado vê se tem cabimento tô tentando captar ele mas tá meio difícil a gente só consegue ver a orelhinha balançando ali ó ali ali dá pra ver mais ou menos olha lá olha lá nossa maísa tem um tanto embaixo olha lá que tanto é que eles parecem pedra mas tem um tantão embaixo que bicho safado gente e vamos seguir o cortejo do passadiço né vão descendo quem sabe a gente não encontra mais amiguinhos por aí a gente fica distraído com a beleza do lado direito aqui esquece de olhar pra esquerda que é onde tem os bichinhos mas aquele ali foi engraçado porque só ele tinha sininho e é o que tava embaixo escondidinho olha que bonito pra lá e aqui é aquele ponto que a gente não conseguia ver lá de cima que eu e a maísa tava brincando que não via que não via que não via é bem perto aqui já do rio a gente vê as corredeiras é um lugar mais plano não tem mais tanta descida ou tanta subida e o barulho fica muito relaxante com essa aguinha correndo né passarinho cantando aguinha correndo incrível lugar incrível vou até parar vou até parar um pouco de falar pra vocês poderem aproveitar um pouco também é galera a gente achou que tava entre o meio e o fim a gente não chegou nem na metade acabamos de descobrir que cruzamos a marca dos três quilômetros e a gente já tá morrendo o lugar lindo maravilhoso mas a gente cansou muito andando pelo lugar errado pra achar a ponte é eu acho que o que ferrou foi a gente andar errado pra chegar na ponte a gente se perder nas trilhas ela acabou com as nossas pernas ali na frente parece que tem uma placa vamos tentar descobrir do que que se refere a essa placa é uma placa indicativa de animais o sol aí judiando bastante dessa placa transparência dessa água né quando o sol bate dá pra ver o fundo muito bonito muito bonito gente tá 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 tchau 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 Obrigado. Olha esse lugar que legal, gente. Tá vendo a pontinha ali? Não é igual a Arouca, né? Aquela pontona gigante, mas é uma pontinha. E aqui tem uma galera que tá até nadando, ó. Lugar realmente de outro planeta, parece. Incrível. E ao que tudo indica, aqui à minha esquerda vai ter uma quedinha d'água. Olha aí que bonitinho. Que belíssima queda d'água, hein? Nossa, fantástico, né? O lugar é incrível. É cansativo. Minto pra vocês, não. É bem cansativo. A gente não chegou nem na metade. Mas o lugar é incrível. Bom, galerinha. Acabamos de cruzar a estaca dos 5 quilômetros. Eu tô morrendo. Maisa tá morrendo também. Também. E o comentário que a gente queria fazer é algo que a gente não sabia e não foi nos avisado. No quarto quilômetro tem banheiro, tem o bar, que você consegue comprar bebida pra se hidratar. E também tem umas equipes de apoio aqui do parque, né? Com um jipe que te leva pra onde você precisar lá. Você tem que conversar lá com eles. Tem táxi. Então, assim, não foi nos avisado isso. Mas quem segue a família Venditelli vai saber. É isso aí. E assim, como a gente disse no começo que eu não ia mostrar todo o percurso, porque afinal são 8 quilômetros. Daria quase 3 horas aqui, né? É, mas assim, o caminho é lindo. O percurso inteiro até o momento foi cercado desse, eu posso chamar de riacho? É, desse rio aí, né? Onde a cascata lá de trás que a gente mostrou deságua, né? É. E tem vários pontos de nascentes de água também. É, a gente repara que tem água minando, água pingando. É bem legal. É, o janeiro é fantástico. Assim, vale a pena, mas eu sugiro... Só fazer isso. Venha só pra fazer isso. Não se perca na trilha. Não se perca, exatamente. Que nem a gente se perdeu. Porque a gente tá exausto no extremo. E não venha só com 1 hora e 50 de sono. Exato. Durma uma noite bem dormida. Exato. Venham pra andar esses 8 quilômetros tranquilamente. É. E de preferência, se conseguirem hospedar por aqui, né? Pra já descansar por aqui também. Pois é, ó. Eu acho que eu já vou pedir um SOS ali. O que você acha? Tá tentador essa plaquinha do SOS. Mayday, mayday, mayday. E olha que a gente tá acostumado a andar, viu, pessoal? A gente anda pra caramba. A gente bate patinha, a gente bate, mas hoje foi... A gente vai superar 8 mais 6. Foi especial. Mais de 15 quilômetros. 14, 15 quilômetros a gente vai andar hoje. Pois é. Ah, ó. Eu tava falando de água minando. Olha aqui, pessoal. Tá vendo o que eu falo? A água tá minando do nada, tá vendo? Tá escorrendo aí. E aí vai alimentando... Tá vindo lá de cima. E aí vai alimentando o... Esse riacho que tá do nosso lado. Olha que belíssima imagem. E até agora a gente ainda não conseguiu ver o fim desse passadiço. Desde lá de cima da ponte a gente tava tentando ver o fim. E aqui a gente andou quase 6 quilômetros e até agora nada. Pois é. Nossa, é muito... E agora são 11 e 20 da manhã. O sol já não tá mais tão amigo nosso. É. O sol já tá dando uma queimada. E aqui também já não tem tanta sombra igual tem lá pra trás. É. Aqui já é mais mata bem aberta. Mas, gente, olha aí. Olha aí esse... Passadiço. Tirando o cansaço de lado. É incrível. Muito, muito, muito incrível. Bom, pessoal. Sobrevivemos. A gente pegou um jipe aqui. Ele é aberto dos lados. É mó emocionante. O negócio aqui é mó louco. Bom, sobrevivemos entre aspas, né? Porque a gente tá mais morto do que vivo. É, é verdade. Gente, a gente tá muito morto. Nós não trouxemos água, porque na ponte não podia levar água e nem comida e nem mochila. É. Então, a gente tá morrendo de sede. Tá... Ai, é complicado falar, mas... Mas foi legal o passeio. Valeu a experiência. Eu acho que vocês fazerem isso que a gente falou. De vir, assim, descansado. Vir só pra fazer isso vale muito a pena também. Pois é. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Assista aos vídeos anteriores. Já tem muita coisa boa. Inclusive, várias playlists legais. Dê o seu joinha, o seu like, curta o vídeo. Comenta aqui o que você achou. Compartilhe com seus amigos e familiares. Só pra lembrar também que o valor desse giz foi 15 euros por pessoa. Então, pessoal, como eu falo em todos os nossos vídeos, se você assistiu até aqui, o meu... O nosso. O nosso. Tchau. 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 Tchau.